A CIDADE NO BRASIL 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 Que cara é essa? Tá com um sorriso meio desesperado? Vocês também tão com uma cara desesperada, já sei! Tão devendo a agiota! Piora, Busélio. Estamos sem internet. Ah, tô sabendo, minha filha tá desesperada. Porque imagina se Jéssica descobre que não tem internet na palácia. Vai matar ele! Vai mesmo! Ele que se cuide! Porque a Jéssica, sem internet, ela perde a noção, tá? E quando é que ela teve noção? O que que é isso? Ela nunca teve noção! Nunca teve fio dessa criatura! Presta atenção! Olha bem, ela nunca teve noção! É minha filha! Ah, é verdade! Esqueci! É verdade! Falando em gente sem noção, querido, cadê a noção do dono desse palácio pra fazer a internet voltar, Busélio? Calma, calma. Primeiro, uma coisa de cada vez. a gente tem que saber a causa do problema. Ah! Não sabe a causa ainda, mano? Tem que saber logo, entendeu? O tempo urge! É! A primeira causa eu já sei. A primeira causa é que o camelo... O camilo? O camilo quer dizer o camelo? Enfim... O camelo comeu o fio da internet! Ah! Ah! Eu não acredito! Esse camilo camelo é um bode! Queen! Velocionado! Size! Ah! Esse camilo camelo... Ele come tudo! Ele é king size! Ele come tudo que está na frente dele! Ele comeu o meu cinto, ele comeu o meu sutiã, ele comeu a minha peruca, ele comeu a minha... Tua o quê? Minha bolsa! Olha aqui, gente, já sabemos uma parte do problema, o Sanderson vai te ajudar. Você mesmo vai ajudar ele. Mas vem cá, é só esse mesmo o problema? Na verdade, a internet que chega pelo fio, também não está chegando a internet. Por quê? Por isso que eu mandei minha filha lá para a internet Holândia, onde é o interior da internet. É só que demora, às vezes demora muito. Mas demora o quê? Algumas horas? Algum tempo? Alguns meses! É, porque é longe, fazer o quê? Ele precisa atravessar o deserto... de atravessar... Aí ele atravessa com aquele sol na cara, mas ele falou pra mim que se estiver tudo bem, ele manda SMS, que não precisa de internet. Ó, apitou aqui, eu não entendo quem ele manda. Gui, ele mandou figurinha, não sei que figurinha é essa. Ah, isso aqui é um palhaço? Claro, palhaço! Palhaço! É o que nós estamos sendo, sem internet aqui. Estamos todos sentindo palhaço! Dona Jo, Dona Jo, não posso ficar sem internet! O que eu vou fazer sem falar com o meu bofo, pelo amor de Deus? Ai, Guinness, eu não estou boa para os seus dramas hoje, tá? Eu estou estressada. Por favor, vai lá falar com o Camelo Camilo, que hoje eu estou sem sonoridade. Por favor. Ah, é isso? Então é assim, a gente ser abandonado, eu sou sendo convidada para me retirar da cena. É isso, Catalina? Sim, é isso. Tá bom, Catalina, eu vou! Eu vou, mas como diz o texto da sinopse do personagem, eu vou! Mas eu volto! É só ioiô, quem quer tá louco? Obrigado.